e é meus amigos aqui na entrega agora são exatamente duas horas cheguei aqui uma e meia agora tô encostadinho aqui ó encostadinho vou descarregar lá naquele murinho lá encosta na beira da rua lá e puxa lá para dentro lá e na hora que eu cheguei aqui na nota eu nunca tinha vindo aqui primeira vez só que só que uma vez eu vim aqui entregar uns palos tipo pucinai que ele ia carregar a cerveja eu ia carregar outra carga aí eu cheguei aqui era 10 e era 11 horas acho que era ele tinha começado a descarregar porque aqui eles recebe só depois das 10 horas da manhã ai 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 a hora que eu cheguei aqui que eu vi que era aqui que até então eu não sabia pelo nome da nota não sabia que nunca tinha vindo aqui aí a hora que eu cheguei aqui que eu vi ali o lugarzinho que foi aqui onde a gente não descarregou da vez que eu trouxe parte aqui olha cheguei a desanimar cê tá doido boa que eu vou dormir bastante né mas é foda olha meu deus agora você dormindo aí eu botei aqui na eu até tinha botado lá na frente lá só que veio lá isso aí atrapalhar o estacionamento coisarada e pá daí eu botei aqui do lado aqui numa ruazinha aqui nessa ruazinha onde eu tô aqui não tem tipo não tem saída eu vou descer lá que tá pra vocês ó até bom descer tinha esqueci de chave a porta aí tá chovendo ó roazinha sem saída eu estacionei aqui botei um pouquinho em cima da calçada mesmo vai até pegar sombra por causa da árvore ó nossa vai dar de dormir até meio-dia mas sem nem 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 pensar né acertado aí a carrada nem mexeu uma linha e ficou certinho o tesão né o tesão piada tira uma bota aqui olha ó o randantezinho nem apaixonada cê tá doida essa macarrada que não mexeu uma linha olha que eu acho que o certo aqui é o tesão a certeza é 16 quase dono aí nem chegou ainda né começar a descargar Tá tenso, tá tenso, tá tenso, o Marcio tá me acelerando, o que eu me aguneio é que, tipo, manda na entrega, sabe que a entrega é embalada, que você recebe só depois das 10, e depois fica acelerando, cara, mas eu tenho raiva disso. Isso é pra ficar acelerando, tá, ele manda uma entrega que não é enrolada, né, que ele sabe que o que eu fiz recebe só depois das 10, mas agora, vamos dar ali, né, 15 para as 11, meus amigos, e nada até agora do cara chegar. Eu vou lá fumar um Narguila, FL Tabacaria, loja virtual, fumar uma Narguila, tem um cabroco lá dentro ali, de coque, ó. Cê tá doido. Já desamarrei o caminhão, já tá tudo certinho. Agora, esperar da boa vontade do cara chegar, né. Enfim, olha, eu me agunei com essas coisas, porque... Bom, que eu dormi bastante também, né, cheguei a 1h30 da manhã aqui. Pedi até um MC Donais de madrugada, era 2h da manhã, tá comendo o MC Donais. Aí, dormi, dormi até as 9h30. Acordei 9h30. Desliguei o celular. Não desliguei, deixei no modo avião, pra ninguém me incomodar. Pra ninguém me incomodar. Tirei como eu sabia que só recebia depois das 10. Mas agora já é 11h e nada ainda. Tu é louco, cara. Os ajudantes já chegaram aí. Já com pouco, vamos embora. Fire. Tem que tá em tapecerica até as 3h da tarde pra carregar. Aí fui ver lá, tô com o pneu furado. Olha, tu é doido, cara. É pra acabar, meus amigos. Ó. Tá um buchinho, buchinho, buchinho. Olha, acho que ele tá buchichado. Eu vi que eu tava desamarrando, daí eu vi que ele tava muito buchichadão lá. Olha lá. É que vai bater no abençoado. Tudo furado. Eu tenho que passar numa borracharia ainda. Pra botar o step e rodar. Pra depois carregar. Pura louco, né? Vamos subir ali em cima pra ver se tem alguma poça d'água em cima da lona. Se tiver meio arriscada, tá muito errada pra mim. Ah, até que não. Só umas duas pocinhas aqui. Show de bola. Olha. Eu vou deitar e... Vou deitar e vou deitar de novo. Vou desligar o cigarro de novo. Vou carregar só amanhã. E aí, e aí, e aí. No caso do carro, é pra carregar cerveja. Três horas lá em Capricerica. Vamos ver se vai dar boa ainda. Pistei dois paletszinhos pra completar os palets. E a cerveja, nós temos que... Nós temos que dar os palets. Pra carregar lá, a gente tem que entregar os palets. Vamos ver o que que vai dar. Certo, daqui a pouco os caras chegam aí pra descarregar esse caminhão. Cê tá doida. É umas buchas assim que, olha. Só por Deus. Mas, paciência.